Vamos abrir a Palavra do Nosso Deus em João, Evangelho de João, capítulo 1. E nós estamos aí diante de mais um mês de dezembro, onde nós comemoramos o fato mais importante que já ocorreu na história humana, que foi o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, na semana que vem, não esqueçam, na semana que vem é dia da Bíblia, então pela manhã, às nove e meia da manhã, nós vamos estar fazendo um ar livre aqui na esquina da igreja, e à noite nós teremos o culto também voltado para esse dia tão importante, considero um dia também importantíssimo no ano, que é o dia que a igreja brasileira se reúne para comemorar o dia desse livro espantoso, magnífico, extraordinário, que é a Bíblia Sagrada. Então, que você possa estar no domingo pela manhã, não haverá EBD, o ar livre vai começar às nove e meia, para a gente poder ter mais tempo, para os irmãos poderem trazer uma palavra, poderem louvar a Deus. Ah, se você quer fazer um solo, traga o seu louvor. Tá bom? Então, domingo, nove da manhã, o ar livre. E à noite também, às sete da noite, estaremos aqui honrando essa palavra tão extraordinária que mudou a nossa vida. Então, João capítulo 1, verso 1 a 14, nós temos essa que é para mim, na minha opinião, é lógico, né? Deus é que sabe. Mas na minha opinião e na opinião de muitos, é a passagem mais extraordinária de toda a Bíblia. Realmente, é algo assim espantoso. Vamos ler o texto de João 1, de 1 a 14. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. não era Ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem, que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, e de verdade. Irmãos, isso é uma passagem que levaria anos, para tentar explicar, para tentar mostrar tudo que ela tem. É claro que nós vamos fazer aqui uma breve panorâmica dessa passagem, e eu gostaria de falar sobre ela, no contexto de Natal, porque ela fala do Natal, e as pessoas dizem, ah, o Natal é o nascimento de Jesus, e acham uma coisa assim, normal, ah, o Natal é o nascimento de Jesus. E não sabem o que estão falando, realmente, um menino nasceu em Belém, só que um menino inigualável, incomparável, nasceu em Belém, há mais de dois mil anos atrás. Veja, quero falar, em primeiro lugar, sobre a grandeza daquele que se tornou humano. o Natal foi o momento em que Jesus, Cristo, o Senhor, tornou-se humano. A grandeza daquele que se tornou humano. O verso primeiro, nos ensina, no princípio, era o verbo, em primeiro lugar, que nós estamos falando de alguém eterno, eterno. quando fala assim, no princípio, de que princípio João está falando? Não o princípio de Deus, porque Deus não teve princípio. O princípio de quê? O princípio da criação, o mesmo princípio de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, João, inspirado por Deus, diz, naquele princípio que Deus criou os céus e a terra, era o verbo, a palavra. Nós sabemos, pelo versículo 14, que esse verbo, essa palavra, é o Senhor Jesus Cristo. A João Ferreira de Almeida traduziu como verbo, mas a maior parte das Bíblias modernas traduzem como a palavra, porque realmente, em inglês, e vários outros idiomas, é a palavra. Logos, no original, significa a palavra, a razão, a lógica, tantos significados, tem a palavra logos, na filosofia humana, e também, na fé cristã. Então, ele está dizendo aqui, no princípio, quando Deus estava criando todas as coisas, o verbo já existia. isso claramente, o autor quer nos dizer, que ele não foi um ser criado, porque quando Deus foi criar todas as coisas, ele já existia. então, está dizendo, o Senhor já existia por toda a eternidade passada, antes que houvesse criação, ele já era, isso é, ele já existia, então, está sendo afirmado aqui, a sua eternidade. mas também, o texto continua dizendo, e o verbo, ou a palavra, estava com Deus. e, no original, a ideia é, o verbo, ou a palavra, estava face a face, com Deus. O verbo, e a palavra, ou a palavra, estava, diante, de Deus, e Deus, diante dele. E aí, João afirma, a supremacia, do Filho de Deus, porque, ele tem um relacionamento, com o Pai, que nenhum, a outro, nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa, nenhuma criatura, pode ter. Então, a supremacia dele, ele, estava, com Deus. Mas, até aí, fica tranquilo, está bom, não fica tão tranquilo, mas vamos dizer, a palavra, era eterna, antes da criação, o conceito de eternidade, já é um conceito, bastante difícil, da mente humana, entender, algo que jamais, foi criado, mas está bom, ele era eterno, e aí, ele estava com Deus, aí você também, entende isso, estava lá, ele, frente a frente, com Deus, mas aí, vem essa, essa frase final, aqui, irmãos, que, embaraça, realmente, qualquer lógica humana, olha, no princípio, era o verbo, o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, agora, está sendo afirmada, a divindade dele, então, nós temos alguém, que é eterno, que está com Deus, mas, que ao mesmo tempo, é Deus, então, analisando a Bíblia, passagens como essa, e incluindo o Espírito Santo, que também é afirmada, a sua divindade, e que ele também, é uma pessoa, nós chegamos, a essa conclusão, impressionante, de que Deus, existe, em três pessoas, apesar de ele, ser um só, ele, dentro dele, tem três pessoas, por isso, João pode escrever, que ele estava com Deus, e ao mesmo tempo, ele era Deus, ele estava com o Pai, e ele era o Filho do Pai, formando com o Espírito Santo, esse Deus extraordinário, é uma coisa, impressionante, o verbo, a palavra, era, Deus, então, não aceite, qualquer outra religião, que venha falar, menos do que isso, ah, ele foi um ser criado, no princípio, ele já existia, ah, ele foi apenas, um, um, um anjo, um ser superior, que Deus criou, o verbo, era, Deus, e é até hoje, e sempre será, então, afirma a eternidade, supremacia, e divindade dele, e aí, a grandeza, daquele que se tornou, um menino em Belém, é nos informado, de novo, no versículo 2, ele estava, no princípio, com Deus, de novo, João explica isso, reafirmando, que ele estava, com Deus, no princípio, e aí, vem o versículo 3, e diz, todas as coisas, foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, ora, a gente sabe, muito bem, que, quem criou, o universo, foi Deus, e somente, Deus, Existem, aqueles, que dizem assim, não, é, Deus, usou, Jesus, uma das criaturas dele, para criar, o universo, impossível, Deus, não usou, criatura nenhuma, para criar, nada, Deus, criou, tudo, sozinho, só o pai, o filho, e o Espírito Santo, formando esse único Deus, criaram todas as coisas, aqui, nós aprendemos, que aquele menino, que nasceu em Belém, é nada mais, nada menos, do que o criador, e sustentador, de tudo, no verso 3, na primeira frase, todas as coisas, foram feitas por ele, tudo o que existe, foi feito, por Jesus, ah, mas e Deus o pai, ele também, participou, e Deus o Espírito Santo, também participou, cada um, teve a sua participação, mas João está dizendo, sem ele, nada existiria, sem esse, que nasceu em Belém, então, o versículo, do início, fala todas as coisas, foram feitas por ele, falando do passado, tudo ele criou, e, na outra metade, sem ele, nada foi feito, se fez, ele está falando, no presente, ele está dizendo assim, sem ele, a tradução mais, correta seria, sem ele, nada do que existe, passou a ser, foi feito, nada do que existe, hoje, essa é a ideia, no grego, então, ele criou, todas as coisas, no princípio, e ele continua, criando todas as coisas, atualmente, é isso, que a Bíblia fala, quando, em Hebreus 1, fala, que ele sustenta, todas as coisas, pela sua palavra poderosa, pela palavra do seu poder, eu respiro, por causa dele, amanhã, vai nascer, o sol vai aparecer, de novo, vai surgir um novo dia, por causa dele, você nasceu, por causa dele, e é por causa dele, que você vai deixar, esse mundo, tudo existe, e é, por causa, dele, aquele que nasceu, em Belém, é impressionante, irmãos, é a grandiosidade, disso tudo, para continuar, afirmando a divindade dele, João nos diz, que ele é, vida e luz, olha o verso 4, nele estava a vida, e a vida, era a luz dos homens, e a luz, resplandece, nas trevas, versículo 9, ali estava, a luz verdadeira, que ilumina, todo homem, que vem ao mundo, ora, na Bíblia, ninguém é vida, senão Deus, e ninguém é luz, senão Deus, são dois, vocábulos, usados, no Velho Testamento, para Deus, só Deus tem a vida, só Deus tem a luz, e aqui está sendo dito, que Jesus, aquele que nasceu, em Belém, é a vida, e é a luz, bom, olha, não tem coisa, ele, estava no princípio, com Deus, ele, no princípio, já existia, ele, é afirmado, claramente, que ele é Deus, e que ele criou, todas as coisas, e que tudo hoje, existe por causa dele, e que ele é a luz, e que ele é a vida, será que precisa, de mais alguma coisa? pois se você examinar, a Bíblia, de ponta a ponta, você vai descobrir, várias outras passagens, que afirmam, claramente, Jesus, é Deus, a grandiosidade, de tudo isso, o versículo 14, ele é, impressionante, e o verbo, se fez carne, isso é, essa palavra, que estava no princípio, com Deus, e que era Deus, e que criou, todas as coisas, e que hoje sustenta, todas as coisas, que é a vida, e a luz, ele se tornou humano, ele se fez carne, alguns acreditam, que esse é o maior, milagre de todos, mais milagroso ainda, do que a salvação, do homem, porque, aqui nós estamos vendo, Deus se tornando humano, na pessoa do filho, é claro, o pai, não se tornou humano, nem o Espírito Santo, mas o filho, se torna, homem, seu nome, será Emmanuel, muitos, o conhecerão, como Emmanuel, Emmanuel, Deus, conosco, olha, se você ler, o Evangelho de João, você vai ver, essa afirmação, de que Jesus é Deus, de ponta a ponta, o tempo todo, e nós, por isso irmãos, o adoramos, por isso nós, cantamos louvores a ele, porque só Deus merece, adoração, e louvor, então a grandeza, daquele que se tornou humano, a gente continua, falando agora, de uma coisa, aparentemente, contraditória, a simplicidade, daquele que se tornou humano, nós estamos falando, falando que, o homem que nasceu em Belém, é Deus, mas agora, a gente vai falar, que o nascimento dele, e ele em si, foi simples, isso é extraordinário, seu nascimento, e a sua vida, são humildes, olha aqui, o verso 14, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, Ora, não é dito, que César, habitou entre nós, ele morou no palácio dele, não é dito, que Herodes, habitou entre nós, quer dizer, andou entre nós, mas o rei dos reis, o Deus vivo e eterno, anda no nosso meio, andou no nosso meio aqui, lá em, na Palestina, impressionante, impressionante, seu nascimento, ele nasce, em Belém, o que é Belém? Nada, a não ser a cidade, que ele nasceu, Belém era completamente desconhecida, e até hoje, ela não significa nada, a não ser pelo fato, de que Deus se fez homem, lá, mas é uma cidade, que nem se pode chamar de cidade, é como se fosse uma aldeia, é menor do que o Parque Flora, tinha mais, menos habitantes, do que o Parque Flora tem, nesse lugar, desconhecido, ah, não ser, Belém era conhecido como a cidade de Davi, onde Davi nasceu, somente isso, aí nasce o filho de Davi, em Belém, uma aldeia, comum, normal, e aí ele nasce aonde? Num berço de ouro? Não, nem num berço ele nasce, ele nasce, e é colocado numa manjedoura, que era um caixote, onde era colocado, a comida dos animais, ele nasce no estábulo, porque não tinha lugar para ele, nas hospedarias, você nasceu em um estábulo, nem eu, você não teve um berço, as pessoas mais pobres dessa terra, normalmente tem um berço, porque elas conseguem alguém dar um berço para elas, mesmo um berço velhinho, mas ele não teve um berço, os pais dele, carpinteiro, dona de casa, pessoas pobres, comuns, ele nasce completamente comum, não fosse o cântico dos anjos, passaria totalmente despercebido, e mesmo assim, só os pastores ouviram esse cântico, foi no campo, na cidade, a cidade de Belém, como diz uma música, americana, a cidade continuava no silêncio, silêncio, todo mundo dormindo, tranquilo, e está a encarnação de Deus, num estábulo, numa manjedoura, nascimento completamente humilde, e ele tem uma vida, meus irmãos, também extremamente humilde, simples, até os 30 anos, ele é carpinteiro, e quando ele começa o seu ministério, ele começa a fazer coisas extraordinárias, mas com a maior simplicidade, ele não faz coisas extraordinárias, dando show para ninguém, ele age com a maior simplicidade, nascimento e a vida dele, são simples, e a gente vê a simplicidade dele, porque ele é anunciado pelos homens, o grande Deus, torna-se humano, e ele escolhe seres humanos para falar isso, olha o versículo 6, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, Jesus, o Senhor, escolhe, João Batista, para anunciar, que ele estava chegando, que ele, ia começar o seu ministério, e o Senhor, na sua simplicidade, não envia os anjos, para começarem a pregar, o Evangelho, os anjos, apenas falam uma vez, com os pastores, e se retiram, o anjo visita Maria, e se retira, e é dado aos homens, comunicar, esse fato, espantoso e glorioso, aí você vê, Deus é simples ou não é? Ele podia, aparecer no céu, e com sua voz de trovão, anunciar diretamente, que o filho dele, é o Salvador, ele não faz isso, ele usa seres humanos, frágeis, fracos, falhos, é muita simplicidade, e aí você vê, a estadia dele no mundo, é de uma forma assim, tão simples, apesar dele ter feito coisas grandiosas, você olhava para ele, se você não tivesse fé, se olhar para ele, e viria um ser humano normal, mas como disse Charles Wesley, no seu cântico, a deidade, estava velada na carne, isso é, a divindade dele, estava escondida, pelo corpo dele, o corpo dele, o corpo dele, como que, escondia, guardava, toda aquela divindade, certa vez, ele subiu, o monte, com Pedro, Tiago, João, e deixou a glória dele, transbordar, do seu corpo, diz que, as vestes dele, ficaram, branquíssimas, e o rosto dele, resplandeceu, como o sol, ali, ele deixou a glória dele, aparecer, mas ele, escondia aquilo, e aparecia para os homens, como uma pessoa normal, veja o versículo 10, diz assim, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, nota isso, o criador, estava no mundo, ele fez o mundo, mas, o mundo, as pessoas, que o viram, não o reconheceram, por quê? Por causa da sua simplicidade, pela maneira, como ele, escolheu, agir, no meio dos homens, da maneira mais humilde, e simples, então, nós vemos a grandeza, do que se tornou humano, mas vemos também, a simplicidade, daquele que se tornou humano, e nós vemos também, o amor, daquele que se tornou humano, veja, o versículo 10 mesmo, estava no mundo, como é que ele estava no mundo? Como ser humano gente, que coisa impressionante é essa, o Deus, eterno, estava no mundo, como ser humano, ele fez o mundo, mas ele estava andando, no mundo, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, se ele usasse, os seus direitos, ele simplesmente, nasceria como homem, e exigiria, todos os, governos, de todas as nações, para ele, todas as riquezas, de todas as nações, para ele, e toda a adoração, e todo o serviço, de todos os seres humanos, para ele, naquele exato momento, que afinal, nós estamos falando, do criador, do universo, mas ele vem, e fica no mundo, como um camponês, aquele que fez o mundo, e ele está, de uma forma tão simples, que ele não, não é reconhecido, isso é amor gente, versículo 14, de novo, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, ele torna-se humano, e habita conosco, eu gosto de comparar, da seguinte forma, para você tentar entender, o que é Deus se tornar homem, se nós, nos tornássemos, uma barata, seria menos, do que Deus, se tornar homem, ah, mas o homem, é muito maior, do que a barata, sim, 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 e Deus, é muito maior, do que nós, Deus se tornar humano, o criador, se tornar como uma criatura, é algo assim, que é inimaginável, é realmente, a maior manifestação, de amor, que pode existir, ele torna-se humano, e anda, entre nós, e nós vemos, o seu amor também, pelo fato, que ele vem visitar, o seu povo, olha o versículo 11, veio para o que era seu, o que era seu aqui, o planeta era dele, o universo era dele, mas aqui especificamente, João com certeza, está falando do seu povo, ele era judeu, ele nasceu judeu, e ele nasceu, como rei dos judeus, descendente de Davi, ele veio, para o seu povo, e nós vemos aqui, o seu amor, veio para, o que era seu, ele vem visitar, o seu povo, pessoalmente, irmão, o Natal, é muito maior, do que o Êxodo, você se lembra do Êxodo, capítulo 3, todo o povo escravizado, e Deus diz a Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, tenho contemplado os seus sofrimentos, e o seu clamor, e agora, desci para livrá-los, vem Moisés, e eu te enviarei, para libertar o meu povo, pois o Natal, é muito mais grandioso, do que o Êxodo, e a ideia é a mesma, tenho visto a aflição, e a miséria desse planeta, tenho ouvido, e desci para livrá-los, agora a diferença, é que, o mundo, nunca clamou pela vinda dele, nunca pediu pela vinda dele, diferente dos israelitas, que pediam a salvação, de Jeová, o Deus deles, o mundo nunca pediu, mas mesmo o mundo, nunca pedindo, ele desce, ele fala assim, desci para livrá-los, e não das mãos dos egípcios, mas para livrá-los do diabo, para livrá-los do pecado, para livrá-los da condenação, eu desci, e ele desce em carne e osso, gente, o infinito se torna finito, é uma coisa, o onipresente, se torna presente, como nós, na sua forma humana, é uma coisa extraordinária, aquele que sustenta, todo o universo, foi sustentado, pelo leite materno, da sua mãe, aquele que falou, e todas as coisas, foram criadas, que falou, com sabedoria, como ninguém, não sabia, nem falar, quando nasceu, teve que aprender a falar, o mistério, irmão do Natal, aquele menino, era um menino sim, era um homem sim, mas nele, estava toda a plenitude, da divindade, de modo que ele é homem, mas ele é Deus, ele é Deus, e ele é homem, como vai explicar isso, é muito grande, e mostra o amor dele, ele veio visitar o seu povo, e qual foi a razão, pela qual ele veio visitar o seu povo, versículo 12, mas a todos, quantos receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, ele veio a essa terra, para conquistar uma família, para adotar, e tornar, seres humanos, filhos dele, é muito amor, mas aí nós começamos a ver agora, a rejeição daquele que se tornou humano, a história do evangelho, ensina que o amor de Deus, foi extraordinário, mas a resposta humana, irmãos, é uma negação total, a rejeição daquele que se tornou humano, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, ou não prevaleceram contra ela, mas a palavra melhor é, não a apreenderam, o que são as trevas? é o mundo dos homens, é o coração humano, as pessoas desse mundo, não apreenderam, a luz, não perceberam ela, e não quiseram ela, não tomaram ela para si, é isso que diz o texto, e até hoje é assim, Jesus disse que a condenação, é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, do que a luz, é como a humanidade tem vivido hoje, versículo 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu, e significa que o mundo não reconheceu ele, como filho de Deus, olha o versículo 11 de novo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, foi uma rejeição total, quase total, mas uma rejeição que acontece até hoje, até hoje as pessoas não se apropriam do salvador, as pessoas não recebem ele como salvador, e ainda o povo dele, os israelitas, não receberam até hoje, a nação de Israel, não sei se você sabe disso, até hoje, 99,9% dos judeus, acreditam que o Messias não veio ainda, e estão esperando ele chegar, a Bíblia fala que quando ele vier, vai ser um susto terrível para eles, porque ele já não vem mais para salvar ninguém, ele já vem para julgar, e aí aqueles que não acreditaram na primeira vinda, terão que acreditar na segunda, porque ele vai surgir visivelmente diante de todos, e aí será tarde demais, então nós vemos que, apesar desse fato espantoso, de Deus ter se tornado homem, por amor a nós, com o objetivo de que nós pudéssemos ser filhos dele, assim mesmo, o mundo o rejeitou, e ainda o rejeita, hoje Jesus para os orientais, ele é apenas mais um, para os ocidentais, ele não é ninguém, para os brasileiros em geral, também não, é impressionante isso, a rejeição, daquele que veio, com tanto amor, e tanto poder, oferecendo salvação, ao mundo inteiro, quando Jesus, estava por subir, ele disse assim, para os seus discípulos, vão por todo o mundo, preguem o evangelho, a toda criatura, ofereçam, a minha salvação, a todos os seres humanos, e nós vemos aí, mais de 90% da humanidade, sem querer saber dele, mas, graças a Deus, nós vemos também, nesse texto, a aceitação, daquele que se tornou humano, pela graça de Deus, irmãos, não por si mesmos, porque por si mesmo, o ser humano, só consegue mesmo, é rejeitar o Senhor, mas pela graça, e poder de Deus, alguns o receberam, e creram nele, olha o versículo, quando o versículo 11, fala que os seus, não o receberam, no verso 12, diz assim, mas a todos, quantos o receberam, então, houve aqueles, que o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, aos que creem, no seu nome, então, alguns receberam Jesus, alguns creram nele, e porquê? Olha o verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, Deus os fez nascer de novo, Deus os deu uma nova natureza, e eles o receberam, e meus irmãos, alguns, desses que o receberam, eu creio, que estão aqui, ah irmão, você recebeu Jesus, você devia ser a pessoa, mais feliz desse mundo, porque o mundo todo, o rejeita, e a graça de Deus, te alcançou, o poder de Deus, te alcançou, e você, o recebeu, não porque você é bom, ou porque você é melhor, do que os outros, mas porque Deus, fez uma obra, na tua vida, pensa nisso irmão, que coisa maravilhosa, quando você lê esse texto, ele veio, para os seus, as suas criaturas, mas elas o, não o receberam, mas, você o recebeu, e não é porque você é melhor, do que outros, Deus teve misericórdia de nós, nós nascemos de novo, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mais de Deus, alguns irmãos, creram no nome dele, o receberam, e alguns o conheceram, veja o verso 14, lembra que João, que está falando isso, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória, do unigênito do pai, o único filho de Deus, cheio de graça, e verdade, olha o que João está dizendo, vimos a sua glória, enquanto, o verso 10, fala que ele estava no mundo, e as pessoas, não o reconheceram, e também não o receberam, João está dizendo, nós, tivemos os olhos abertos, para entender, e perceber, quem ele era, nós vimos a glória, de Deus, na face dele, e vocês se lembram, que isso não foi com facilidade, Filipe, o apóstolo, no último dia, que Jesus estava com eles, ele falou assim, mestre, mostra-nos o pai, e isso nos basta, Jesus vira para Filipe, e fala assim, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, três anos e pouco, estou há tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem, quem vê a mim, vê o pai, quem vê a face de Cristo, vê a face de Deus, eles conheceram, que Jesus era Deus, eles viram a glória dele, quando ele estava lá, no barco, no meio da tempestade, todo mundo se afogando já, quase, e eles acordam ele, e falam, mestre, você não se importa, que nós vamos morrer, e ele se levanta, e diz, mar, aquieta-te, vento, acalma-te, e tudo se torna bonança, naquela mesma hora, os homens, dizem uns para os outros, quem é esse, que até o mar e o vento, lhe obedecem, você conhece algum ser humano, que teve autoridade sobre mar e vento, vamos falar sobre as consequências, do modo de tratar, aquele que veio a esse mundo, nós temos aqui, dois modos de tratar, você já reparou isso, não é? dois modos de lidar com Jesus, você pode receber ele, dar-lhe as boas-vindas a sua vida, ou pode rejeitá-lo, saia daqui, não te quero, não preciso de você, deixa eu viver minha vida, vai lá, cuidar da sua vida, que eu cuido da minha aqui, não quero saber, tem os que aceitam, e os que rejeitam, então vamos ver em primeiro lugar, os que aceitam, qual é a consequência, de receber Cristo, de crer no seu nome, o versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou a autoridade, de serem feitos, filhos de Deus, a consequência, para aquele que recebe Jesus, é tornar-se filho de Deus, e aí você diz assim, como todo mundo diz, ah, mas, todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, Deus criou todas as coisas, então a gente podia dizer, que Deus é pai, até de uma árvore, de uma pedra, ele é o pai da criação, ele é o pai dos espíritos, ele é o pai das luzes, ele é o criador de todas as coisas, não é isso aqui, que está sendo falado, está se falando em ser alvo, de todas as bênçãos divinas, está se falando em ser semelhante a Deus, ser parecido com Ele, fazer parte da família dEle, ser adotado por Ele, e habitar eternamente com Ele, nascer de novo, ter um novo princípio de vida, ter comunhão com Deus, ter o Seu nome escrito no livro da vida, ser filho dEle, nascido do Espírito, não apenas uma criatura, mas um filho adotado, porque o Filho de Deus, desceu aos filhos dos homens, para que os filhos dos homens, pudessem se tornar, filhos de Deus, diz Calvino, lá em 1500 e pouco, o Filho de Deus, vem preparar filhos de Deus para Ele, então se você receber a Cristo, se você crer no Seu nome, você será filho de Deus, agora, aquele que continuar, rejeitando, ou rejeitar o Senhor, não quero Ele, não preciso Dele, vai continuar, sem ser filho de Deus, vai ser apenas uma criatura, e aí vai continuar, sem conhecer Deus, sem ter relacionamento com Deus, sem ter a vida, e a presença de Deus, permanecer perdido, sem salvação, punido pelos seus pecados, e habitar nas trevas, longe de Deus, por toda a eternidade, essa é a consequência, de não dar importância, ao Filho de Deus, Ele veio aqui, para salvar, Ele veio aqui, para salvar, aquele que o recebe, é salvo, aquele que o rejeita, continua perdido, Ele quer trazer, todos, para a sua família, Ele, anuncia a sua salvação a todos, e todos, todos, que o recebem, tornam-se filhos de Deus, e todos, que o rejeitam, continuam, sem ser filhos de Deus, e continuam, por sua própria culpa, porque, o Senhor, quer, adotá-los, com muito amor, Ele veio, com muito amor, Ele anuncia, a sua palavra, Ele habitou entre nós, para que pudéssemos, habitar com Ele, Ele habitou entre nós, na terra, para que pudéssemos, habitar com Ele, no céu, eu pergunto, você quer, habitar com Ele? Você, entende, o quão grandioso, Jesus Cristo é? E você entende, o quão amoroso, Ele é? Você entende, o que Ele fez, para lhe salvar? Você deseja, receber isso, na sua vida? Você deseja, crer no nome dEle? aceitar, essa salvação, gloriosa, maravilhosa, para você? Pois, faça isso, nessa noite, e você vai nascer, de novo, você vai ter, um pai, totalmente novo, um pai, perfeito, e maravilhoso, que nunca mais, vai te deixar, nem te, desamparará, nem vai te desamparar, eu imploro, a você, a todos nós, aqui, eu imploro, a todos vocês, que recebam, essa salvação, você é filho de Deus? ah, pastor, Deus me criou, não, eu sei, Deus criou tudo, estou perguntando, se o Espírito de Deus, habita em você, se você, se tornou, uma nova criatura, se não, está aqui, Ele veio, para que você, possa ser filho dele, você que, não se importa com Ele, Ele se importa com você, irmãos, é como se nós, estivéssemos, todos num orfanato, as vezes, a gente vê orfanatos, filmes mostram orfanatos, e a gente vê, as crianças lá, abandonadas, praticamente, sonhando, em alguém, vir adotá-los, Deus veio, a esse orfanato, chamado, planeta terra, e Ele está dizendo, a cada abandonado, a cada órfão, eu quero ser teu pai, eu quero adotá-lo, quero te dar, uma nova vida, quero te dar, todas as bênçãos, que eu tenho, para te dar, quero habitar com você, para sempre, como pai, e filho, foi isso, que Ele veio fazer, e Deus, nos abençoe, que todos nós, possamos aceitar, esse, essa vinda, maravilhosa, do nosso Salvador, a esse mundo, vamos cantar, o hino, o hino, o hino 31, em honra, ao nosso Senhor e Salvador, e com esse, cântico, nós estamos encerrando, o culto dessa noite, e o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, e no cântico, está lá, a pessoa dizendo, vem Jesus, habitar comigo, Ele habitou, entre nós, e você, quer que Ele habite em você, pensa nisso, pai, muito obrigado, por podermos, falar da maior história, de amor, que já ocorreu na terra, muito obrigado, por, podermos ter te recebido, termos sido feitos, os filhos de Deus, nunca merecemos, algo tão maravilhoso, e oramos Senhor, para que nessa noite, mais algum filho de Deus, possa nascer, possa se tornar, teu filho, nesse momento, para a glória, do seu nome, amém, que a graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão, do Espírito Santo, seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente, amém.